De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I um? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I um? No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch What you want? Hitting up my phone on some bullshit, huh? Think I gave a damn about a silly old grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the man Don't wanna talk, man Don't give a fuck Run your shit, slut Don't give a nut Better not be in the streets Run up on me Get the back right in these dreams Bitch, I don't mean to hurt you But I need more money Kind of funny How the Freddy run up on you You a dummy Bitch, uh-oh I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the back, though Big blast, made a blast, bobo Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I um? No bitch, you fucking don't Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I um? No bitch, you fucking don't Noite de lua A brisa vem do mar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto teu desejo A querer o teu beijo E na rua Uma lua de mer Danço a rolar rock E o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo Sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock E o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo Sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock E o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo Sem somar Quero ouvir você chamar Doomshot, motherfucker Wooden And Pumpo Be Pumpkiller E o tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-